e tem a parada agora do duplo ímpeto no técnico assim como eu não tive tempo né na quinta-feira foi eu só fiz a atualização fiz a live lá rapidinho eu não não tive tempo de ir a fundo nessa parada né do duplo ímpeto no técnico por isso que eu pergunto para vocês né e também falem também dos das cartinhas dos uniformes que vieram lá os de por 300 moedas né o do Halloween o do ano passado foi pago também não foi foi dois 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 pagos duas moedas da caveira lá da caveira que eu tenho a camisa e aquela de Halloween mesmo abóbora e preto isso né também foram pagos né então o que que vocês acharam 500 moedas isso agora são 300 né isso dá uma barateada tá vendo os caras reclamando 300 moedinha caralho 30 moedinha vocês rodam aí só tira cara três estrelas é é pior que não né todo mundo tira os foda no primeiro giro então é então o que que vocês acharam e também o que vocês acharam aí tá desse duplo ímpeto vocês acham que tem alguma diferença tipo se vocês fossem falar assim para alguém comprar pô vamos ver o nome aqui do cara espíndola dos anjos você tem que comprar igual que o vídeo lá do cola aí lá não não compre antes de assistir o comentário da gente da brincadeira só tô fazendo um paralelo só para o qual seria porque eu compraria a porra do técnico do primeiro aí o DR né então é eu vou eu vou adiantar um pouco vou falar primeiro sobre o uniforme mano cara para mim é uma sacanagem a Konami colocar aqueles uniformes para vender não é nem pelo preço cara quer vender vende não são dois manda um na porra da loja futebol point mano pelo menos um cara cara aquela loja não tem nada mano a gente já fala isso aqui a porra anos acaba com aquela loja cara acaba com aquilo mano você vence se você fazer futebol point e na loja não tem nada a última vez que veio algo decente naquela loja foi no 22 que foi lá os lendas lá escolos clã foi a última vez que veio algo assim atrativo para tu para tu poder contratar porque era as melhores cartas na época né ou já tinha lançado a carta épica eu não lembro se já tinha não não a época foi depois pô primeiro começou com lenda ela ela atualizava as lendas depois teve a copa do mundo que ela também colocou atualizou cartinha lá não sim leão mas quando 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 estava escola escando ainda não tinha os épicos não ela colocou mais lenda ela colocou o épico só depois que foi lá os o pai o filho lá e o entendeu o pai lá o pai mas entrou outro então colher entrou o zague entrou o zague isso aí então nakata nakata não já por inamoto e na loja também então foi a primeira e última vez que veio algo algo de interessante naquela naquela loja entendeu e mesmo se já tivesse os épicos hoje se tivesse as cartas lenda cara porra seria melhor do que Vinícius Júnior tem lá o Vinícius Júnior na loja ele é ruim não ele não é ruim mas quantos Vinícius Júnior já vem no jogo mas você viu a sacanagem que ela fez na semana que ela coloca o Vinícius foi logo depois daquele pack que o Vinícius também tava no pack que ela deu das trocas e na semana que tava de play of the week né e na semana que tava de play of the week porra é uma loja abandonada mano se eu fosse falar para vocês mano quantos futebol points eu já gastei com programa de treino porque ia vencer caralho mano eu já gastei muito para lá de 50 mil futebol points só com programa de treino é igual agora quarta-feira eu vou perder 15 mil futebol points vou ter que gastar com vai não tem informação lá você não vai perder não não eu vou perder eu vou eu vou gastar caralho não vou gastar mas tá a informação que você não vai perder depois eu falar eu vi eu vi caralho eu vou gastar não vou esperar não vai vir nada cara eu tô quase gastando uns 50 mil que eu tenho eu vou gastar mano aquele 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 aviso dela ali beira o ridículo aquilo ali cara beira o ridículo aquilo ali mas depois a gente vai comentar sobre isso aí então sobre os uniformes cara eu acho uma tremenda de uma sacanagem não botar pelo menos um na loja não quer colocar acaba com aquela porra mano tá ocupando espaço lá de repente esse jogo falta espaço não é tá ocupando espaço lá naquela porra deve ser mano de repente de repente o hd né nem ssd não esse jogo deve ser hd o hd tá muito cheio hd tijolão hd tijolão aqueles hd grandão daqueles computador antigo então hd tá ah porque que não traz evento nosso hd tá cheio ah porque que não traz torneio hd tá cheio pra trazer um tem que tirar o co-op então tira aquela porra daquela loja de lá já que não traz nada mano agora sobre o duplo ímpeto sinceramente mano é vale no caso pra galera que liga pra overall e a maioria da comunidade de futebol liga pra overall ah mas por quê querendo ou não sobe o overall de alguns jogadores são poucos o duplo ímpeto no técnico sobe de pouquíssimos jogadores agora você que não liga pra overall mano não vale a pena não vale não é criador de conteúdo assim que nem que nem eu que nem o léo é rafa fábio não vale não vale não vale é ainda mais 1.500 moedas 1.500 moedas se pelo menos os jogadores fossem os jogadores atrativos até vale se você falar assim pra mim igual chegou inscrito ontem na live DR é vale a pena pra mim cinco jogadores ali vai ser titular no meu time principal falei vale então vale pra você vale agora só quer o técnico eu acho caro 1.500 moedas eu acho caro mas aí é é de cada um né é de cada um é de cada um ah eu quero que meus jogadores jogadores tem os overais máximos então vai lá e compra você quer botar o overall 106 105 mas compre sabendo são poucos pouquíssimos jogadores que sobem o overall por causa desse duplo ímpeto do técnico é a minoria é a minoria se você é louco por overall é igual eu vejo os caras chegando na minha live ah por que que teu de errado pegou 105 o meu pegou 104 ah eu pei desse jeito aqui aí igual outros ah pô seu roberto carlos pega sem o seu tá pegando 99 DR quer que eu te ensino jeito de pá não eu pei do meu jeito cara eu não quero que ele pegue sem agora se você quer ver o overall máximo vai no duplo no ímpeto de 1.500 moedas eu não recomendo pra vocês são jogadores casuais mas cada um que eu vou ser o rafa cara então vamos lá sobre esse pack aí do arsenal é mais do mesmo né a gente a maioria das cartas ali se você for ver pegar e analisar todo mundo já tem ela já tem uma versão diferente então assim sempre tá vindo né os esses clubes selection possivelmente a quando não vai trazer ainda clube selection do manchester dos do arsenal do baia de todos os times parceiros né e nisso cara aí elas inventaram agora tem o duplo ímpeto de treinador cara duplo ímpeto não muda como você falou cara não muda em muita coisa eu olhei analisei vi falei cara isso aqui não muda em nada não ela colocou mais para o cara gastar porque ela tem que trazer alguma coisa diferente que faça o cara para gastar o cara vai olhar as cartas lá do arsenal vai falar as cartas que eu já tenho as cartas aqui para mim já são de boas eu já tenho essas cartas então tem nenhuma questão tipo assim a mais de um jogador que eu que me faça investir aí ele bota o duplo ímpeto que aí os caras vão olhar o analisar opa esse aqui vai o par não sei o que de eu verá eu sei que vai ser não sei o que vai lá e compra e aí é o que eu falo sempre cara eu não vejo motivos para que se o caso você não seja torcedor do arsenal fã do arsenal ou você tipo assim vá é vai aproveitar e vá curtir e você gastar cara eu acho muito mais jogo você como a Konami agora tá junto tá trazendo toda hora aí jogadores épicos na sua lojinha para você comprar por uma um valor x eu acho que vale muito mais a pena por exemplo com 20 reais você conseguiu comprar pegar e comprar o Davi Vilha os torres e junto com a do Davi Vilha veio um cara muito bom que é o Rubem Dias né então assim a questão maior é essa quando ela vai ter que inventar coisas para que faça com que o consumidor utilize mas e aí para que para jogar onde vai ficar jogando liga vai ficar jogando é uma vez ou outra copinha quando vem então ela tem que dar uma destinação ao que você vai fazer dentro do jogo hoje eu não vejo ela fazendo isso e por isso é um motivo que eu vejo que eu não gastaria eu não gastaria mesmo vou juntar cara nem juntando moedas porque é uma parada que cara infelizmente não faz sentido velho você gastar para ter isso para ter se essas coisas então o problema maior hoje da Konami é isso é da destinação às cartas que eles tanto lançam aí a gente volta sempre naquela vitrola vitrola repetida mete dei um evento de clubes aí clubes parceiros aí sim teria um motivo para consumir agora se você é um jogador casual que não almeja o competitivo se você é um um cara que só só entra joga um pouquinho tal não vale a pena gastar cara mais fácil você pegar essas 1500 moedas e guardar para uma boxe um jogador que você gosta jogador que você curte jogador que você é fã é muito mais jogo ao menos essa minha visão infelizmente a qual a hoje ela percebeu que a galera é fã de overall a galera só olha overall o que importa é overall e ela vai colocar essas coisas para empurrar a galera achando que está comprando overall sendo que na verdade não muda em quase nada falando friamente nos números vai mudar em um um destaque mas no jogo tão bugado como tá não faz nenhum sentido você pode ter o melhor o atacante com mais velocidade no jogo bugado se a conexão tiver é ruim se o atacante vira pior do que um bola um uma estrela então aí é o problema aí vem novamente o que eu já falei e repito cadê uma cadê o cadê a Konami investindo é trazendo um servidor dedicado que é uma coisa importante cadê a Konami dando maior maior destinação ao jogo essas cartas fazendo sentido infelizmente ela não faz mas aí para alguns a preocupação é se vai ter duplica de zagueiro de volante do que for passar a bola aí para o Léo aí para ele falar sobre isso mas para mim é uma boxe com todo respeito inútil antes do Léo falar a coisa rápida o Beto Timão botou aí algum sistema para trocar cartas estilo de medo do FIFA Konami já tá fazendo isso cara já tem o sistema top aí para trocar trocar cartas cartas cara olha aí é foda é cara sei lá mano esse negócio aí do 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 pé que aí só vai ser ser bom para mim no Imanocchi que eu ainda não tenho técnico lá eu não tenho técnico lá com um ímpeto nenhum né mano então eu já vou estrear pegando esse aí e que eu pedi a oportunidade do passado né que eu não peguei os das seleções lá mas eu acho cara que isso aí é uma pegadinha para ver 4.2.0 viu eu acho que vai vir mais de mais times isso aí ela tá fazendo armadilhinha aí para o cara diluir as moedas dele já agora que ela deu bastante moeda e lá ela vai lançar alguns aí até porque também Klopp vai sair e vai sair alguns técnicos lá na nessa atualização né já tem a lista já já tem uma lista aí extensa de técnicos e jogadores que vão sair de novo né é que nem a gente falou né esse pé que é mais é para iniciante mas quem é iniciante desse jogo né o que a economia faz para atrair novos jogadores desse jogo infelizmente tá ligado tá um negócio assim meio que satura saturante né mano a questão da lojinha né que ela soltou até essa nota aí de quem perdeu lá os acho que foi em setembro lá quem perdeu seus e-points relaxa eu vou te devolver então tipo cara toda perdida não atualiza a loja e aí quando o cara perde e-points ainda tá inventando desculpinha para deixar o cara satisfeito e feliz ó desculpa tá mas nós vamos devolver tá seus e-points lá não sei o que você vai fazer com eles mas eu vou te devolver mesmo assim o problema chegou lá para você manter lá tá ligado mas cara o verás né de novo desandando a batata né jogador já chegando a cento e ainda não chegou a cento e sete né mas eu acho que com esse ímpeto aí se o cara dá uma caprichada por quê ela ela colocou para a condução e para a velocidade né o arteta se eu não me engano é condução e velocidade eu não tenho certeza não mas eu acho que é isso condução firme e aceleração é aceleração eu confundi com velocidade então tá aí então aquele então aquele mecinho tá lutado Fabião então aquele mecinho como é que era o se eu não me engano chave alonço é isso também né condução firme e aceleração não chave alonço é um só é um só pô não mas era a aceleração né chave alonço é aceleração é acho que é isso chave alonço é aceleração aí agora o arteta é aceleração e condução entendeu então tipo assim se você pega aquele mecinho lá né eu acredito que ele já bate um cento e sete ali hein não sei mas tem uma pegadinha Fabião que eu e o play e o jadeuzeira na resenha nós deciframos que a galera ainda não entendeu e ninguém percebeu que ela por enquanto só tá trazendo é que acho que foi você também que falou na época ela só tá trazendo os lá da da j league é que pega com todos aqueles ímpitos lá que pega para para todos da liga a pegadinha tá ali e se você reparar dentro daquela paradinha lá de cada jogador que você pega do que era um ímpito que agora é duplo também lá ela ela mostra o qual é a ideia da soma dela de quando ela foi espalhar para as ligas para misturar depois se o DR quiser até abrir o joguinho aí lá tem um uma parada que é de de 13 a 14 jogadores né o que que você consegue aí juntando esses atributos tá fazendo uma conta rápida lá não tá fazendo uma conta rápida cara que quando vier por exemplo a Premier League para geral da espanhola para geral da italiana para geral mano eu aí vai chegar nessas paradas de 110 de overall tá ligado é que ninguém ainda matou a charada a galera tá muito preocupada só com cartas de 105 104 né mas a pegadinha tá ali se você entrar lá dentro daquele e e detalhe são quatro com duplo ímpito e um com ímpito lá então são cinco com um ímpito lá dentro daquela box lá e você imagina quando começar a ver aquilo ali para a Premier League e para a espanhola a galera não eles não eles não escrafuncham o jogo mano para ver essas pegadinha e isso é pegadinha mano parece que não olha para tu ver quanto tu entra lá dentro lá tem a soma se você usar por exemplo 13 jogadores de 13 a 14 a 15 é de 20 a 23 sei lá então tipo assim ali ela já tá te falando ó se eu pego um técnico duplo ímpito aí você pega todos esses caras aqui e aí você pega o Messi aí você pega aquele é em VAP você pega o Haaland aí você pega o Messi aí você pega o outro que chegou você pega o Bullitt você pega não sei o que lá se você fazer a soma com aqueles carinha lá tudo você vai mano você vai ter um super time com tudo tipo 105 108 110 todo mundo ultrapassando esses vai lá isso aí cara é que a galera ainda não matou a charada porque ela tá deixando ainda na liga da 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 J League porque ninguém vai estar muito importante só os asiáticos que tá pegando aquela porra toda lá eu acho que tem brasileiros também pegando aí tá quietinho ninguém vê o time dos caras mas se você olhar a base de você montar um super time ela tá mostrando lá dentro daquelas cartinhas lá as cartinhas mostra ó você vai usar de tantos jogadores a tantos jogadores e aqueles lá eles pegam todos os jogadores da liga só daquela liga por exemplo todos os ímpitos atingem todos os jogadores daquela liga específica tá ligado ou então se você pegar pela própria habilidade tá ligado se você pegar pela própria habilidade você pode usar qualquer jogador igual por exemplo esse aí é condução e aceleração e aceleração então se você pegar os jogadores que já tem ímpito de aceleração ímpito de de condução então você pode colocar junto com aquele japinha lá que vai dar o o buste fudido do mesmo jeito tá ligado e você vai para ligar com esse super time aí sei lá cara ela de novo ela só que ela faz isso aí parece que é só entre eles o segredo só eles que sabem o segredo tá ligado outros precisam decifrar tá ligado então cara é para mim perdeu totalmente a mão para mim não vejo problema de duplo ímpito de técnico duplo ímpito não sei o que lá tal mas tá um negócio escaralhado tá um negócio assim é sem jeito sem graça né porque que a queira que não queira mas ela tá esse esse Adams aí que ela deu cara o cara do cara é um absurdo cara ela tá tudo bem que você tem que bater o pênalti você tem que ter a sorte de atirar mas mesmo assim cara aquele Becker também é outro absurdo o próprio é Iniesta e o menino lá também é outro absurdo sempre um de passe rasteiro e passe alto né porra o Torres caralho mano eu vou te falar com o que você super time já logo de cara cara tá ligado sei lá mano né é a lojinha também tá uma merda nós já falamos sobre isso e tipo assim não estuda uma possibilidade de soltar alguma coisa tanta carta lenda que ficou aí sem a galera nem testar nem conhecer as cartas tudo desperdiçado né muita carta mas é muita carta é lenda aí por ter carta do próprio raica carta do próprio pilo carta de uma pá de cara aí lendamento lendamento tá ligado próprio o Michael próprio Cacilhas de ida sabe cara Júlio acho que o Júlio César chegou a vim lenda lenda não é só épico mesmo né né só é só é só é então sei lá cara é desculpa mano mas ele falou aqui cara ele vai passar 50 cast falando praticamente da mesma coisa batendo na mesma tecla né cara é que é carta 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 é peque por exemplo esse peque de do do aço desse arteta aí muita gente vai pegar só pelo arteta né de novo eu no imanó que vou pegar pelas cartas mesmo e pelo técnico que eu não tenho nenhum lá né que vai ser para conteúdo também mas de resto cara imagina você agora eu eu vou comprar um negócio desse na minha conta principal não vou ou até posso comprar pelo conteúdo não sei mas como é que o que é que é isso cara